Música Não é nenhuma novidade que João Pessoa está entre os destinos mais lindos do Brasil, principalmente por conta das inúmeras praias paradisíacas e pela forte cultura regional. Cercada de verde e banhada não só por belas praias urbanas, os rios também compõem as belas paisagens naturais. São 13 rios e 4 riachos que cortam a capital. Os mais conhecidos são o Rio Sanhauá, que margeia o centro histórico e onde nasceu a cidade, e o Jaguaribe, que é o maior rio urbano da cidade, com 21 quilômetros de extensão. Começa no bairro do Esplanada e percorre oito bairros até desaguar no Rio Paraíba. Com tantos rios dentro da cidade, os impactos da ação humana são inegáveis. Só o esgotamento sanitário despeça de maneira ilegal 1,5% do total do escoadoro das residências. 25,6% utilizam fossa séptica não ligada à rede, 7,6% ligada à rede, e os demais 65,3% utilizam rede geral ou pluvial para o esgotamento sanitário. Com quase 18 mil empresas, 61,6% da população acima de 14 anos tem algum tipo de trabalho remunerado, segundo dados do IBGE. João Pessoa representa aproximadamente 32% do produto interno bruto da Paraíba e se consolida como a cidade que mais colabora com os bens e serviços finais produzidos na Paraíba. Ao longo dos seus 436 anos, João Pessoa alcançou a marca de 817.511 habitantes segundo o IBGE, 64 bairros, 204 praças e uma intensa e crescente verticalização imobiliária para uso residencial multifamiliar. Em 2019, o número de prédios aumentou, passou de 30 para 33,7% no mesmo período. Embora casas ainda sejam maioria no total de domicílios pessoenses, o percentual estimado tem diminuído nos últimos anos, de 69,9% em 2016 para 66,1% em 2019. Ainda de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, em 2019, havia, em média, três moradores por domicílio em João Pessoa. No final da década de 50, o centro histórico foi o local que marcou o início do processo de verticalização da cidade. A verticalização em João Pessoa, eu considero que ela se deu em três fases. Se a gente for voltar para a primeira fase, é o quê? No fim da década de 50, década de 60. Então, quando começaram a surgir os edifícios mais altos em João Pessoa, isso foi no centro da cidade e eram mais edifícios administrativos. O próprio estado foi o agente que levou a essa primeira fase de verticalização com os poucos edifícios residenciais na orla. Claro que também tinha verticalização para a habitação social, mas assim, houve uma concentração dessa verticalização no centro. O prédio onde é a atual sede do INSS, o Manuel Pires, que fica bem ao lado do Parque da Lagoa, e o residencial Caricé, são exemplos do pontapé inicial desse processo. Já o segundo momento de crescimento vertical foi no final da década de 70, quando as edificações chegaram à praia, tendo como marco o edifício Borgorema e o João Marques de Almeida, no bairro Cabo Branco. Mais ou menos na década de 80, houve um novo ciclo de verticalização, que aí sim já foi massivo na orla, com edifícios mais verticalizados para a função de habitação. E aí esses bairros Manaira, Tambaú, parte de Cabo Branco, Cabo Branco também, mas como Cabo Branco tem um trecho que já tem a barreira, então o escalonamento que é colocado não permite tanta verticalização ali na orla. Bessa, então essa foi a segunda fase. E a terceira fase vem nos anos de 2000, em 2005, quando a legislação sobre a autóloga anerosa é aprovada, e isso permitiu essa verticalização já bastante agressiva, não só na orla mais, mas assim, em vários bairros da cidade, se antes a verticalização era edifícios de 8, 10, 12 andares, agora você tem 30 andares, às vezes até 40. Uma característica particular de João Pessoa e de toda a região litorânea da Paraíba é a proibição da construção de prédios com mais de 12 metros de altura na orla. O artigo 164 da Emenda Constitucional nº 1, de 1970, já proibia construções com mais de dois pavimentos na primeira avenida da orla, mas só em 1989 que o artigo 229 da Constituição Estadual, que concretizou essa proibição. A gente tem uma legislação que é estadual, que impede que nos 500 primeiros metros na orla, não é que não se possa verticalizar, se pode, mas tem uma restrição, e à medida que você vai se afastando do mar, essa restrição vai diminuindo, ou seja, o edifício pode ser um pouco maior, é um escalonamento, se você fizer um esquemazinho do máximo, você viria uma escadinha, os edifícios vão podendo ficar cada vez mais altos, mas depois desses 500 metros, aí é liberado, vale a otorga nerosa. Então, isso é muito patente, por exemplo, Tambaú, Manaíra, o próprio Bessa, você percebe claramente, se você tiver um ponto de vista em que você consiga ter uma visão abrangente, você percebe claramente esses 500 metros e como de repente tem o escalonamento e de repente tem aqueles prédios altíssimos, porque estão além. Agora, claro que esse escalonamento tem algo muito importante, que é a preservação de uma paisagem na orla, que é salutar, eu vejo como positiva, porque você tem uma orla mais aprazível, você na praia, não tem aquele problema de meio dia a praia já está na sombra, tem questões de conforto ambiental, você não tem a criação de uma barreira massiva na primeira linha da praia, e isso também torna a nossa orla mais especial. O edifício Presidente João Pessoa, popularmente conhecido por 18 andares, foi construído em 1958. Ele foi um marco para a construção civil e de causar espanto devido ao número de pavimentos para a década de 50. Mas se os 18 andares causou espanto e admiração, o que dizer dos 54 andares do Tour Geneve, que teve o início da sua construção em 2011 e concluiu em 2018. Construído no bairro Altiplano, o Tour Geneve tem 182,3 metros de altura, divididos em uso residencial, comercial e empresarial, sendo o prédio mais alto do Nordeste e o segundo do Brasil, o que proporciona uma vista privilegiada de quase toda João Pessoa. Quando o projeto do Tour Geneve veio aqui para João Pessoa, principalmente para o bairro do Altiplano, foi enxergada, de fato, essa possibilidade. E o interessante falar desse empreendimento é que ele trouxe tendência para o mercado imobiliário, não só aqui da cidade, mas também de todo o Estado. foi criado o complexo Mixed Building que o Tour Geneve apresenta por ter três segmentos, que é o empresarial, comercial e residencial. Então você pode morar, você pode trabalhar aqui no Tour Geneve e você também pode se divertir, fazer uma boa refeição e ter um espaço realmente que você pode contemplar. Então essa foi a ideia de trazer o Tour Geneve aqui para João Pessoa, um empreendimento que agrega muito no ponto turístico aqui. foi criado no Tour Geneve, na sua ponta, um mirante que permite a visitação de muitas pessoas, muitos turistas que vêm de outros estados, para cá, para a Via Vista, que é uma vista formidável, belíssima. Você consegue enxergar a cidade em 360. Dentro desse processo de evolução crescente da construção vertical da cidade, João Pessoa vai se modernizando e, ao mesmo tempo, conservando a história contada pelo concreto, que firma ainda mais a característica de um lugar onde o passado e o presente estão lado a lado. Falar de João Pessoa, sem tratar desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quase dois anos, a gente não tem como não tratar disso. De que forma essa pandemia impactou a sua vida, Socorro? De forma muito marcante, porque eu que trabalho com coral, a gente precisa desse contato todo o tempo. Canto exige essa ligação, né? O maestro com os coralistas. E aí foi uma coisa muito impactante para a gente. Foi quando eu tive a ideia, não, a gente não pode parar, vamos fazer nossos ensaios online. E aí tive que aprender edição de vídeo, para entender mais dessas ferramentas, para fazer os ensaios online. Foi aí que a gente começou a ensaiar o coral da Câmara de João Pessoa online, gravar vídeos para funcionar como as apresentações. A gente viveu hoje se preparando para o futuro. A senhora acha que João Pessoa tem esse olhar para o futuro? Eu estou sempre acompanhando as novas avenidas, as aberturas, porque é isso que faz a mobilidade se desenvolver e surgir novas aférias. Eu acho que a cidade não parou, não. Eu acho que o que falta é um novo olhar. E é com esse olhar para o futuro, para desenvolver a cidade com sustentabilidade, que nós vamos chamar agora a repórter Sueli Gonçalves. Ela traz uma reportagem que fala de João Pessoa com esse olhar para o futuro, com investimentos certos para o meio ambiente, para a mobilidade urbana. Vamos ver. Mais de 800 mil habitantes e, muito em breve, um milhão. Como João Pessoa está se preparando para isto? A proposta é crescer sem agredir tanto o meio ambiente, criar medidas sustentáveis de reaproveitamento de recursos naturais para que nossa cidade seja cada vez mais, tudo aliado à tecnologia. Projetos importantes para garantir uma boa qualidade de vida e respeito ao meio ambiente estão sendo planejados. E a tecnologia estará cada vez mais presente no dia a dia da cidade. O Extremotec é um exemplo de cooperativismo para desenvolvimento científico e tecnológico. O Extremotec foi instituído através de uma lei municipal que estabelece uma diminuição da alíquota de 5% para 12% para as empresas locais na hora de você pagar o ISS, que é um imposto sobre pressão de serviços. Obviamente, ele é local e essas empresas ganham uma condição competitiva muito melhor diante do cenário que se avizinhava, que era que o próprio Rio Grande do Norte tem também, mas, nitidamente, Pernambuco, com o Porto Digital e Barueri e outras iniciativas que tem a nível municipais e estaduais que davam essa isenção. Então, após essa lei, o Extremotec consegue dar a mesma condição competitiva para as empresas locais. E qual é a importância dele? Ele, além de dar essa condição competitiva, ele consegue absorver a mão de obra, porque o João Pessoa passou a ser um celeiro de produção de mão de obra em tecnologia. Então, as pessoas antes tinham que sair daqui para trabalhar em condições igualitárias a quem estava trabalhando em uma grande empresa em São Paulo. Hoje, não. O programa João Pessoa Sustentável, que já está em execução, traz mudanças impactantes no cenário da cidade. Hoje, nós temos dois grandes projetos voltados para a recuperação ambiental, vamos dizer assim, que são relacionados à área do antigo lixão do Roja e Rio Jaguaribe. O antigo lixão, existe um grande passivo ambiental relacionado à deposição de resíduos de forma inapropriada durante muito tempo. Esse lixão foi encerrado, porém, existe o passivo, que é um contaminante de solo e de água subterrânea. Então, estão sendo iniciados agora os primeiros estudos para mapear qual é esse contaminante, como está a situação, e traçar as medidas de recuperação. O Rio Jaguaribe é um rio que nasce e morre dentro da cidade. Então, ele perpassa todo o território e hoje tem uma característica de ser insalubre. Então, a gente vai fazer, nós vamos fazer estudos iniciais para qualquer tratativa que se dê, nós precisamos entender atualmente qual a situação do rio em relação a água, os procedimentos, vamos fazer um estudo de ocupação das margens, 100 metros para cada lado, vamos entender qual é essa ocupação atualmente, se tem pequenas indústrias, oficinas, todo lançamento de afluentes não tratados, a gente vai tentar entender essa situação para poder traçar medidas depois disso. A tecnologia também vem chegando com a construção de um centro de monitoramento, onde câmeras serão espalhadas por toda a cidade, fazendo acompanhamento nas ruas e também nas escolas. Na mobilidade, semáforos inteligentes também serão uma realidade. Hoje a gente tem certos picos, lógico que é picos, no começo do dia, no fim do dia, onde a gente fica ali esperando, esperando um sinal abrir. Olha, para o outro lado não tem tanto. Vai ter que, esses sinais vão ser inteligentes, quando ele chegar a uma certa quantidade de carros parados, ele vai ter uma limitação, ele abre aquele sinal e fecha o outro, ele não vai obedecer aquele tempo, isso vai fluir com mais rapidez, vai se poluir menos. As câmeras também serão utilizadas para fazer medições nos espaços onde as edificações estarão sendo construídas, trazendo mais segurança e praticidade à fiscalização pelo poder público. Nessa planta genérica de valores, vamos ter uma alta tecnologia, vai se filmar de uma pessoa por cima e por baixo, correto? E esse escaneamento a laser, ele vai lhe dar o prédio de uma perfeição que, em erro em altura ou em largura, é de 6 centímetros. Então, você está construindo uma coisa, passou daquele limite, vai ver que você já extrapolou, não precisa de um cara emibir, e você vai ver onde é que estão as regiões mais densas, menos densas. Aliado a todo esse momento de melhoria do espaço urbano, a construção civil também vem dando um novo olhar para os empreendimentos. O uso cada vez mais controlado dos recursos naturais estão sendo pensados. A questão da sustentabilidade, basicamente, é você fazer um empreendimento onde você gaste menos energia em sua operação. E durante a construção também, existe a questão dos materiais e equipamentos que você vai estar utilizando, de onde eles vêm, que é a questão da emissão de carbono. Quanto mais longe o equipamento vai ser trazido, então vai gastar mais diesel, então você vai ter mais emissão de carbono. O material que você vai utilizar, o processo de fabricação, vai precisar de muita energia, então essa energia também faz com que você tenha emissão de carbono. Então, a gente sempre tenta, tanto na fase de construção, quanto na fase de operação, fazer um projeto, um planejamento, de tal maneira que, globalmente, você tenha uma eficiência energética melhor, um custo-benefício melhor. Esse empreendimento no Altiplano é um dos grandes exemplos de construção sustentável. Trouxe à execução a preocupação com a economia de energia e o reaproveitamento de água das chuvas. Você tem drenos aqui, por exemplo, nos jardins, e esses drenos fazem o quê? Capitão água não deixa ir para o lençol freático, leva isso para uma tubulação, isso é filtrado e jogado dentro da cisterna. Toda água de chuva que cai, aquela que bate na parede e escorre, ela acaba caindo ou no jardim, então ela é drenada dessa maneira, ou ela cai em canaletas, e essas canaletas, elas acabam sendo ligadas a tubulações hidráulicas que levam para a cisterna. O óleo condicionado, ele acaba usando energia conforme a carga térmica que você tem. Isso quer dizer o quê? A incidência do sol aquece as paredes, aquece, né, transpassa as janelas, e isso tudo se converte em calor. Num edifício sustentável, o que você faz, então? Paredes que são com tramitância de energia calórica menor, para que você tenha o quê? O aquecimento interno menor. Toda essa tecnologia pode deixar mais caro o empreendimento, porém, é uma economia no amanhã e um imenso benefício para o meio ambiente, que tem menos extração dos recursos. Tem tecnologias que implantadas, elas têm custos mais altos, mas de qualquer forma, elas não têm impactado de forma grave, pesada o custo, não. São várias ações de sustentabilidade que fazem com que nossos projetos cada vez melhorem e a cidade de João Pessoa ganha com isso, porque cada vez mais nós somos uma capital atraente, não só para quem mora aqui, mas para o turismo e para também quem quer uma segunda residência, por exemplo. Vimos que a tecnologia, ela pode ser aliada do meio ambiente, mas você sabia que você também pode e deve contribuir para uma cidade mais consciente? Os moradores do Jardim Oceania já descobriram como? Com a Eco Praça. A Eco Praça Jardim Oceania, em João Pessoa, é um exemplo de organização coletiva em prol do meio ambiente. Uma área como essa, onde está a Eco Praça Jardim Oceania, era uma área onde só havia lixo e entulho da construção civil. A comunidade se juntou, começou a tirar o lixo em parceria com a Prefeitura, que foi nossa parceira sempre, e começamos a cultivar uma horta e a partir dessa experiência fomos plantando várias espécies aqui da Mata Atlântica. Nós temos várias espécies, nós temos aqui mais de 90 plantas aqui cultivadas pela comunidade. Então, é bem simples, nós nos preocupamos com a qualidade de vida do nosso entorno, convocamos a comunidade para participar desse trabalho, nós temos a Associação dos Moradores e Ambientalistas do Jardim Oceania. Através dessa associação, a Anjo, nós reunimos a comunidade para cuidar do meio ambiente. Então, nós transformamos essa área, que você vê hoje, uma área verde, com mais de 90 espécies plantadas. Nós trazemos a comunidade para cuidar desse espaço. Então, isso é um exemplo de transformação social. A experiência da Eco Praça fez com que a gente fosse enxergando ao redor outros espaços que têm o mesmo potencial. O ecobosque existe, assim como a ecopraça, eram espaços ociosos, mas que os moradores aqui do redor, ao redor desses espaços, viviam tentando, enfim, potencializar o uso pela comunidade. a Universidade Federal tem sido uma parceira, porque tem projetos que dialogam conosco aqui. As trilhas e o conceito cultural vêm no interesse de também se transformar numa divulgação da cultura brasileira. Então, autores como Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, eles são apresentados aqui através de Tota, então escolas vêm para cá também fazer esse trabalho com as crianças. Então, a ideia da gente é essa e a gente espera ter esse espaço preservado e que as autoridades continuem fazendo isso. Já surgiu uma outra experiência aqui, o Bosque das Corujas, já tem outros movimentos na cidade querendo dialogar conosco para trocar a ideia com essa experiência. Essa união entre gestores governamentais, tecnologia e a comunidade em benefício para o meio ambiente é o diferencial para uma cidade cada vez mais sustentável, humana e tecnológica. Isso é o que podemos esperar para uma João Pessoa no amanhã. E aí